Olá, vamos mandar uma música agora, certo? Essa música eu resolvi apresentar logo agora pra vocês que essa música tem uma letra muito forte ela tem muita espiritualidade nessa letra e é uma música que a gente já conseguiu classificar em alguns festivais e a gente quer apresentar essa pra vocês e o nome dessa música clareia nossa mente Muito desespero Há muito medo e perturbação Aprende o nosso coração Há muito preconceito Há muito ódio e tripulação Dizimando nossa geração Há muito atrair a gente De gente falsa que só faz questão De passar a estreira no irmão Já não se esquece E para os justos eles têm de amar Quem vai cuidar da gente Oh, já Quem vai nos proteger do mal A gente só precisa De paz Amor para melhor viver É um olhar cansado E triste desse povo sofredor Que a Babilônia esmagou Vivemos a maldade Esse sistema viu e opressor Que nos causa sofrimento e dor Mas nossa esperança É nessa vibe E o reggae do amor Nossa luta tem o seu valor Nossa alma que canta A energia que contagiu Quem vai cuidar da gente Hoje Que vai nos proteger do mal A gente só precisa De paz Amor para melhor viver Clareia nossa mente Na tua consciência Levanta aquele que cai Trarem a nossa mente Na tua consciência Levanta aquele que cai A tua consciência 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 Amém.